Olá pessoal, eu sou a Rosa Ilma, aqui do canal Rosa Ilma Artes, e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse lindo arranjo de rosas em EVA, rosa mirim, com gaios de taboa. Se vocês quiserem aprender, venham comigo, vamos? Olha pessoal, aqui está o molde, se vocês quiserem tirar um print, fique à vontade. O molde e a lista de materiais usados fica na descrição do vídeo. Olha, aqui eu vou usar um EVA na cor vermelho vivo, vou pegar aqui uma das minhas pétalas como molde e vou riscar. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações. E vou cortando. Aqui tem uma EVA na cor verde maçã. Riscando a sépula. Ficar a folha. Para a pintura da minhas pétalas, Para a minha rosa, eu vou usar a tinta vermelho fogo, 507 acrílica fosca. Para a pintura da folha e sépula, eu vou usar a tinta verde musgo, 513 PVA. Para a pintura da minha folha, eu vou usar a tinta verde maçã, 802 PVA. Aqui eu tenho um prato com um pouco de água. Vou usar essa água aqui para fazer a pintura da minha rosa. Olha, peguei a tinta, tiro o excesso aqui no pote, pego um pouco de água aqui na ponta dele, ó, só toco o dedo na água e venho aqui e passo na esponjinha. Aqui eu vou dobrar a pétala da minha rosa e vou pintar as laterais. Aqui eu vou pegar mais um pouco de tinta, um pouquinho de água e vou pintar aqui a minha peça. Essa água, pessoal, ajuda a pintura ficar mais bonita. Fica uma pintura bem bonita, o EVA absorve bem a tinta. Quero mandar um beijo para todos vocês inscritos no canal, todos os grupos Osai Uma Arte, no WhatsApp, no Facebook. Olha, aqui eu vou esperar secar e a pintura do outro lado é igual. Olha que linda que ficou. Aqui eu vou pintar a minha folha, vou pegar aqui a tinta verde musgo. Se vocês quiserem continuar com a água, fique à vontade, pessoal. Vou vir aqui fazer acabamento nas laterais. Peguei aqui a tinta verde maçã. Onde a tinta for, onde a folha for pintada de verde musgo, eu vou fazer acabamento com verde musgo. E onde for pintado com verde maçã, o acabamento é verde maçã, tá? Nas laterais. Aqui eu pinto a ponta da minha folha com verde maçã. Venho aqui com verde musgo. Puxo aqui de leve, olha. Aqui no meio. Puxo ponta. Aqui eu vou pegar, eu vou pegar um pouco mais da tinta verde musgo e vou escurecer o pé da minha folha, olha. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa o like, olha. Olha, com a esposinha suja e verde maçã, eu vou vir aqui, olha. E vou esfumar essa parte verde musgo. Puxando um pouco pra cá, olha. E aqui só, levemente... E vai ficar assim a minha peça. O lado de trás, a peça é pintada toda de verde musgo, tá? Aqui eu vou pintar a minha cépula. Vou dobrar ela aqui e pintar as laterais. Aqui eu vou pintar ela toda de verde musgo, dos dois lados. Aqui eu vou esperar secar e depois de seca, eu pinto o outro lado do mesmo jeito. Aqui a minha teixeira já está quente. Vou pegar aqui o meu frisador. Vou colocar a pétala da minha rosa aqui. Pra esquentar. E a cépula aqui do lado. Olha, a minha cépula já está quente. Vou pegar ela aqui e vou dobrar, olha. E vou fazer essa modelagem, olha. Vocês também, se quiserem, podem vir e frisar ela na... Se vocês quiserem, pessoal, também podem vir e frisar a cépula no frisador da rosa, tá? Olha, aqui eu vou pegar. Coloco aqui dentro e aperto. Aqui eu vou colocar a minha folha pra esquentar. Aqui eu vou colocar o meu frisador da folha da rosa. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa o like. Aqui eu vou colocar dentro do frisador. E vou apertar. Vocês viram que aqui eu coloquei com a pintura pra baixo, né? Com o verde maçã. Aqui eu vou pegar a minha tesoura e vou separar as pétalas, olha. Vem aqui. E faço esse corte em todas. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, compartilhem o vídeo nas redes sociais de vocês. Quem não for inscrito no canal, já se inscreve. Ative o sininho pra não perder notificações. Aqui eu vou tirar essas pontinhas, olha. Pra acertar as pétalas da rosa. Olha, aqui eu separei. Não cheguei até o final, tá? Ao meio da pétala. Essa daqui eu separei até bem junto aqui essa marquinha do frisador. Olha, aqui eu tenho um arame galvanizado, número 16. Aproximadamente aqui, uns 30 centímetros. Vou pegar aqui um pedaço de EVA. E vou dobrar ele desse jeito. E vou vir aqui, ó, com o meu arame e vou perfurar aqui. Aí, venho aqui com o alicate e vou dobrar. Aqui eu vou pegar minha tesoura e vou tirar o excesso aqui, ó, dos lados. Vou pegar aqui uma pétala e vou perfurar aqui no meio. Vou vir aqui, ó, com a cola. Vou passar um pouco aqui no pé do... Vou pegar aqui no EVA. E aí, venho aqui, ó. Essa rosa é a rosa pequena, pessoal. É a rosa mirim. Ela é própria pra fazer caneta decorada. Aí, eu decidi aqui fazer um arranjo pra vocês verem. Olha aqui, vou dobrar desse jeito. Vou segurar aqui, ó. E vou torcer. Aqui, eu vou passar cola do outro lado, olha. De um lado e do outro e no pé da pétala. Aí, venho aqui e vou abraçar a outra, ó. Fecham bem. E as outras do mesmo jeito. E as outras do mesmo jeito. Do jeito que tá aqui, se eu quiser fazer um botão aqui, só coloca a sépula. Vai ficar um botão bem bonito também, olha. Vem aqui, ó. E coloca a sépula. Aí, fica um botão bem bonito. Aqui, eu continuo com a montagem da minha rosa. Sempre intercalando as pétalas, pessoal. Um pingo de cola no pé do carame. Vou vir aqui com esse lado, ó. E vou intercalar aqui, ó. Aqui, eu vou passar cola dos dois lados das pétalas. E vou encostar. Olha. Olha que linda. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixe um like. Compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês. Lembrando que é muito importante vocês comentarem, compartilharem e deixarem um like nos vídeos. Assim, eu vou saber que vocês estão gostando. Olha aqui, eu vou abrir um pouquinho mais. Aqui, eu vou passar a cola só de um lado da pétala. Olha, eu não vou passar mais o outro. Mas, por pé também. Vou vir aqui, ó. E intercalar. Fecho. Sempre só de um lado, agora. Que é pra rosa começar a abrir, ó. Se quiser uma rosa mais fechada, é só passar a cola um pouco mais pra cima. Da pétala. Olha como tá ficando linda. Se vocês quiserem um pouco mais fechada, é só vir e fechar aqui, ó. E aqui eu vou colocar as outras pétalas do mesmo jeito, sempre intercalando, tá? Colar, cola no pé do arame aqui. E intercalar. Aqui eu vou só encostando. E ela já vai ficar colada, olha que linda. Minha última pétala. Vou pegar um pouco de cola aqui no pé do arame. Aqui mais pro meio, olha. Olha. Intercalei. E aqui faço desse jeito, ó. Só segura aqui e ela já vai ficar coladinha, olha. Aqui eu vou pegar a cépula. Perfuro. Cola no pé do arame e vou... Colocar a cépula aqui. E em cada divisão das pétalas, eu vou passar um pouco de cola, olha. Encostar uma ponta da cépula. Fazendo esse acabamento aqui, ó. Aqui eu tenho um arame número 22, encapado com EVA. Esse arame é organizado, pessoal. Vou marcar aqui, ó. Tamanho da minha folha. E vou passar cola. E aqui eu vou colar, olha. Esse arame eu encapo com EVA e pinto da mesma cor da folha, tá? Aqui eu tenho uma tira de EVA. Vou engrossar aqui o meu arame. Vocês podem engrossar com o que vocês acharem melhor aí, pessoal. Eu venho aqui no pé da minha rosa e vou colocar esse arame, olha. Desse jeito. Vou segurar aqui pra ele colar. Venho aqui e passo um pouquinho de cola, olha. E vou puxando desse jeito, olha. Não estiquem, pessoal, que é pra engrossar o arame, tá? Vou vir aqui no pé da minha rosa e vou encapar, olha. Nessa altura eu vou colocar uma folha. E aqui eu coloco outra folha, olha. E aqui eu vou encapar até o final. Cortei aqui a minha fita. Olha que linda. Aqui eu tenho outras rosas, olha. São 12 rosas. Vamos lá, pessoal, fazer a montagem do arranjo, tá? Olha, pessoal, aqui eu tenho um vaso com a gila. Vou colocar a casca ao redor. Aqui eu vou colocar a casca. Olha, pessoal, aqui eu tenho um complemento, o galhozinho tá boa, tem vídeo aí no canal ensinando. Vou deixar esse vídeo aqui na tela final desse arranjo pra vocês. Vou colocar aqui no meio, olha, centralizei, apertei bem. Olha, pessoal, aqui eu tenho uma rosa com caldo maior, esse caldo tem aproximadamente os 45 centímetros. Vou vir aqui no meio e vou colocar ela, olha. São seis com caldo maior e seis com caldo menor. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, deixa o like. Eu dobrei a ponta de todos os arames, tá, pessoal? Pra não sair da gila depois, tá bom? Aqui eu só vou colocando por dentro da tabua, tá? Espero que vocês estejam gostando do vídeo, pessoal. Se vocês tiverem gostando, compartilhem o vídeo na rede social de vocês. Não esquece de deixar o like pra dar uma força aqui pro canal. Tchau. 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 Vamos lá. Olha, pessoal, como tá ficando linda. Espero que vocês estejam gostando. Olha, pessoal, aqui eu vou completar com castas. Então, pessoal, assim ficou o arranjo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like, compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Beijos, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!